Música Oi gente! Oi pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos gravar o sexto vídeo do nosso especial do Tia dos Pais E vamos gravar mais um desafio Que esse vai ser o último desafio do especial E vai ser o que vai desempatar E pra quem tá nos acompanhando nos desafios Esse é o quarto desafio, estamos empatados A filha ganhou o primeiro, que foi o desafio O tic-tac E o segundo a gente empatou, que foi o desafio da lata O terceiro eu ganhei, que foi o desafio meleca do ovo Então quer dizer que tá um a um E esse é o quarto vídeo, o último desafio E esse é o desempate E a vitória? Vai ser de quem? Quem será que vai ser? Vai ser minha? Vai ser tua? Vamos ver agora Em seguidinha, já saiu o resultado E que desafio nós vamos gravar hoje? O desafio da torta na cara E eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os papais desse mundo E especialmente o meu papai Obrigado Que você tenha o melhor dia dos pais que você já tem no seu dia E para todos os papais também Eu também quero deixar aqui o meu agradecimento e um feliz dia dos pais Para todos os pais do Brasil, do mundo Curtam bastante Aproveitam E vamos lá E se você quiser saber quem é que vai levar mais tortada na cara É só continuar assistindo o vídeo e vem com a gente E nós escolhemos o fale qualquer coisa que você fala qualquer palavra Só o que não pode é você gaguejar, repetir a palavra e demorar para falar E são 20 tortas e quem levar mais tortada perde o desafio E agora vamos para o parão, ímpar? Vamos Ímpar 2, 3, já 5, 6, é Par Então vai começar falando Eu vou começar que eu ganhei Eu começo a primeira palavra Começa comigo Estamos apostos Vamos lá Valendo 1, 2, já Carro Corretivo TV Pó Porta Luz Janela Rímel Quadro Sombra Parede Porta A porta era repetido, não era? Tu quer que eu... O porta não foi repetido Foi repetido O porta foi repetido Foi repetido, pessoal Vamos lá Vamos para o replay? 1, 2, já Carro Corretivo TV Pó Porta Foi repetido Sim Tem patado o jogo Foi repetido Então foi em vale Dos duas Nossa, que bom Meu amor, que bom Ai Muito bom Acho que eu vou perder Todos assim Desse jeito Vai deixar um pouco Aqui do nariz E agora eu começo Ai, deixa eu pensar Vai 1, 2, 3 E Vaso Vídeo Boxe Geladeira Janela Mesa Piso Cadeira Ai Televisão E foi E aí E aí Pode ficar com a tartinha na mão Não precisa pegar Nem precisa pegar Deixa só que eu pego 2 a 1 Ah não 1 a 0 Primeiro foi empate Ai Tá bom assim Tá ótimo Deixa eu ver se não vai pingar Aqui Nossa Esse merengue Tá muito Mas muito Gostoso Eu tô bonita? Agora até acho que eu vou querer levar uma tortada Não vou assim comer com o meu Ai Eu tô com medo Ô dá um branco na hora Meu Deus Vamos de novo Tá concentrada? Tô Vamos lá então Vai Começa Tá Valendo Cama Cama Ai Que saco Tá perdendo Tá perdendo Ai Calma aí Tá deixando Pra ganhar Não 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 foi sem querer Não foi sem querer Sem querer Eu ia Eu ia falar a mesma coisa Que então Tá muito Muito bom Quem é que vai te ajudar? E agora é minha vez De começar falando De novo Ai Calma aí Nossa Dá um nervosismo na hora Tá Vai Um Dois Treze Cama Cavalo Roupeiro Ameixa Cortina Maçã Urso Televisão Cômoda Roupeiro Demorou muito pra esse poder E repetiu Roupeiro Repetiu Sim Eu já tinha falado Roupeiro Vai Um Dois Treze Cama Cavalo Roupeiro Ai Isso é o outro pedinho Ai Coitadinho Finalmente Eu consegui Como é que eu tô Tô bonito Tô bonito Vamos de novo Então agora é minha vez Preparada Ai Mais ou menos Atenção Um Dois Já Rua Banana Camelo Cavalo Égua Pum Pum Meu Deus Eu devo tá muito Eu preciso tirar Nossa senhora Aqui tá a sua toalha Passa Tô sem visão Tô cego Tô cego Nossa tinha muito Sim tu tá puro E agora é a minha vez De começar falando Tá vai Deixa eu pensar Um Dois Três E Azul Elefante Verde Roxo Amarelo Laranja Borboleta Vamos lá Fecha o olho Pazinho te ajuda Fecha o olhinho Fecha o olhinho Que o pai vai ajudar Ai meu Deus Como é ruim Leva a torta Tu começou a falar A mesma coisa Que eu ia falar Sim Eu induzia Tu errada Foi terremoto Vamos lá Vamos que vamos Quem tá gostando aí Dá um grito Vamos lá Próxima etapa Fala Próxima etapa Vamos lá Tá pronta Um Dois Já Espera Não Espera Não 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 valeu Não valeu Não valeu Produção Não valeu Produção Vida pra câmera Olha Eu disse que ia ter revanche Pai Não Não tem um pouquinho Calma aí Limpa Tá mas dentro do olho Agora que tu passou É calma aí Calma Ai meu Deus Que desastre Agora eu vou começar de novo Olha eu tô nervosa Que tensão Olha eu tô muito 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 Parece que as pessoas que começam se dão bem Mas se dão um pouquinho mal também Eu tô pronto É entendeu Entenderam né Que eu fiz isso Eu tô prontinho Deixa eu pensar Tá prontinho Tá prontinho pra virar assim Tá vai Um Dois Treze Moto Praia Carro Areia Verão Rio Frio Quente Muito quente Tá quente Tá quente Tá muito quente Tá sujo Não Nossa Vai Tá pronta No já Um Dois Já Amarelo Carro Lima Ônibus Limão Abacate Abacate verde Abacate verde Abacate nela Abacate nela Abacate Abacate Pode Não tem nada Deixa só pra te ajudar aqui Calma Muito bem Assim ficou Não vale Eu vou te dar com a torta Então Vamos lá Continuando Vamos que vamos Eu tô pronta Parece que amarelo não tem sorte Vou trocar Ali ali Tá cinco a cinco Cinco a cinco Cinco a cinco Atenção Tá pau a pau Já foi a metade das tortas Já foi das tortas Parece que a verde dá mais sorte do que a amarela Então Vou pegar a verde Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa Eu tô pura torta aqui na testa Eu tô pura torta Eu também tô pura torta Tá Eu começo de novo Não é? Não é que eu saio Tá Um, dois, três e Fogão Torta Geladeira Chantilly Banana 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 Bota meu olho Deixa eu ver Não, não tem nada no olho Tá bem bom assim Tá bem bom assim Vamos lá Ai que saco Vamos no embalo Só tem mais essa daqui Não, vamos deixar parar Ai que bonitinha do papai Papai te ama Pronta? Desafio? Pronto pra levar a tortinha na cara? Vamos Atenção Vamos pegar a tortinha na cara Vamos lá Já Já Calma Calma Ah não Não faz Um, dois e Um, dois e Testando Testando Tira a mão Tá Já pensei Um, dois e já Camiseta Forno Plusa Micro-ondas Cadeira Cadeira Parede Cadeira 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 não vale Cadeira já falei Cadeira não vale Cadeira já falei Cadeira não vale Cadeira já Colou o rabo aqui Ai Ai que Meu Deus Não Banho Te espera meu amor Deu Ai tu puxou Meu cabelo Vamos lá Vamos que vamos Gurizada Vamos que vamos Pessoal Vamos que vamos Galera É nóis Rá Iê iê Glú glú Tá Deixa eu pensar Vai Posso? Tá preparada? Estou preparada Parece até o passa O repassa O repassa O repassa Vira uma domingo legal Vamos lá Não é passar repassa Mas é o desafio Da torta na cara Com o Fábio E Brenda E vamos nessa Tá calma aí Ai não Assim que me assusta Então Ai meu Deus Ai eu até esqueci o que eu ia falar Ah tá Não lembro Posso? Pode 1, 2, 3 E leu Futebol Cachorro Jogador Gato Campo Elefante Tela 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 Não adianta Julie Cala a boca Julie Que tu não vai defender tua maninha Vem que eu vou te dar uma tortada também Vem que eu vou te dar uma tortada também Julie vem aqui que eu vou te dar uma tortada Vem Vem aqui Ai Nossa O grudou aqui no meu cabelo Olha hein A Julie também quer a torta na cara pessoal Vamos que vamos Torta na cara no 3 É 1 É 2 E é É a sua vez que eu vou te dar agora né É a minha vez Vamos lá Preparadíssima Tortinha na cara Já vai 1 2 Já Computador Short Banheiro Lusa Corredor Camisa Parede 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 Aonde tu ganha a parede aqui? Não Parei Para Para Deixa a parede Deixa a parede na cara Deixa a parede na cara Não Deixa a parede na cara Paredezinha Tá Eu vou fazer uma parede do outro lado Não Vou fazer uma parede do outro lado depois Produção Como é que tá pra cá produção? Acredito que tá goiada 9 a 5 Uh Vamos que vamos É nóis Tá perdendo? Aceita a derrota Aceita que dói menos Vamos lá Agora é a tua vez Quem tá torcendo por mim? A mamãe Eu que não sou Eu não tô Dessa vez Eu não tô torcendo Quem está nos assistindo Está torcendo por mim? Por favor Torça mais ainda Por mim? Quem tá torcendo aí? Uh Que multidão Nossa É todo o Brasil torcendo por mim É isso aí Vamos junto Todo mundo Todo mundo Eu falei todo mundo Todo o Brasil Todo, todo Todo, todo Todo, todo Toda galera Quem entra no YouTube Curte nós Tá Ai eu começo Eu começo A dar tortada Eu tô preparada Deixa eu pensar O que que eu falo Ah não tem como Não repetir palavras É né Pode Eu também tô repetindo É que eu tô louco Pra te dar mais uma tortadinha Nossa Tu tá tão cristinha Porque tá perdendo De goleada Acho que não vai me alcançar Não vai me alcançar mais Ela não vai conseguir Mais me alcançar Vamos lá Eu estou preparada Eu tô muito na frente Nossa Tá nove assim Nove assim Nove assim Vamos lá Tá Vai Continua Eu tenho que olhar pro chão Pai Tu me diz que eu sei Eu olho pra câmera É galera do YouTube Tá Tá preparado Eu tô Tá Um Dois Treze Leão Mesa Urso Elefante Elefante Girafa Tá 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 virando goleada Tá virando goleada Tá virando goleada Não Falta Falta aqui ainda Faltando ainda Fui no meu ouvido Olha aqui a produção Tá faltando ainda Tá faltando ainda Deu Agora ficou bom Assim ficou bom Deixa cair Agora ficou bom Assim ficou bom Vamos ver Ai que bonitinha Do papai Olha que linda Que legal Nossa Tá tão linda Espelho Espelho meu Me mostra Como que eu estou Quebrou Quebrou o espelho Quebrou o espelho Meu Deus Parece até que eu caí na neve Agora é minha vez novamente Tá prontinha Tá prontinha Não Então se concentra Pensa nas palavras Não tem problema Vou pegar um amarelo Me dê sorte Por favor Pega o amarelo Vamos ver se vai ter da sorte É minha vez de começar Eu já sei o que eu falo E é no um E é no dois E é no já É tu que fala Não É tu Não é tu que fala Produção Ela que fala Produção Eu acabei de dizer Não Não Sim Produção Produção É sério Eu acabei de falar Vamos ver se vai ter da sorte É minha vez de começar Dá então Dá então Dá então Dá então Dá então Há está seis A dez Vou começar Fica Tá cansada Já vou tomar cortada Não 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 Amei Produção Fica Um Dois Três E França Itália 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 Meu Deus do céu Já alcancei sete a dez Eu preciso de oito Não Dez Três agora Agora é minha vez Vamos de novo Vê se fala Vê se não fica parado Faltam três tortas Três tortinhas só Ela está se recuperando Está dez a sete Nossa E se ela acerta as três Vai dar impacto Ela tem que fazer mais um Tá Vamos 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 novamente Calma Deixa eu passar Tá Vamos novamente Você está pronta Uhum Tem certeza Sim Um Dois Já Não Era tu E tu devorou ficar respondendo Nossa Oito a dez Pai Tá Vamos continuar Está prontinha Eu estou prontinha Está dez a oito É eu Tu começa E se eu vou ganhar agora Já ganhei Eu estou me recuperando Quem está bonito Quem está com narizinho de palhaço Está caindo É você Está caindo Não Sou eu Não está com nariz palhaço Só falta bolinha vermelha Só falta pintar de vermelho Vamos botar corante Não O palhaço é branco Vamos tá Se concentra Toma a tortada Na cara É a torta na cara Vamos lá Se eu ganhar essa Já era Não Se eu ter uma tortada Agora já era Daí eu fico com onze E tu perde Perde tudo Então vamos lá Deixa eu começar Quem é que começa Eu Tenho certeza Sim Tá bom Tá vai Não Sim Tu não disse Tu como Um, dois, três E fiquei parada E tomei a tortada na cara Isso Mas obrigada papagaio Vamos começar Um, dois, três E urso Papagaio Leão Onça Cama Girafa Chuveiro Cavalo Chinelo Égua Chave Puta merda Me esqueci E agora só falta uma Se eu acertar Deve estar colada Se eu acertar mais uma No meu pai Vai ter mais uma tortada E se ele acertar uma em mim Ele ganha Porque tá dez a nove É isso aí E quem começa agora? Eu tô Eu começo? Então a vitória já é minha Com certeza Eu tô pateteando Eu tô pateteando E tu vai ver Pateteando Quem é a patinha Que vai tomar agora? Olha a patinha Que vai tomar Tá prontinha? Tá prontinha Olha que eu tô treinando Sério? Tá pronta? Pode ser o último desafio Pessoal Se eu acertar essa tortada Vai ser o último A última torta do desafio É isso? Tá? É a última torta do desafio Vamos lá Cruzes Tá, vai Vai Tem uma peninha de ti Tem uma peninha de ti Eu vou ganhar esse desafio Tá prontinha? Tá, vai É no já, hein? Não Tá É no já Eu tô com pulseira aqui Calma aí Essa pode ser a última tortada, hein? Essa pode ser a última tortada Do torta na cara Vai Tá 10 a 9 Se eu acertar essa, acabou Se a filha acertar Vamos para uma nova rodada No mata-mata Tá, vamos começar logo Porque eu tô com medo Vou começar? Um Um Dois Já Elefante Sábio Cavalo Cavalo Porta Porta Tu é uma porta Tu é uma porta A vitória é minha Então tá aí A vitória é minha Ficou o resultado 11 a 9 Te ajuda? Não Teve vindo sozinha? Já tem 11 anos? Teve vindo sozinha? Você já tem 11 anos? Teve vindo sozinha? Na camiseta Não Tu acha que eu não sujei a minha? Isso aí é Monster High Eu também tenho uma coisa aqui, ó Aonde tem uma coisa? Aqui, ó Aqui, hein? Aqui, 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 ó Bate palminha, bate palminha, bate palminha Aqui, ó, aqui, ó Bate palminha E pai, eu quero te perguntar uma coisa Posso? Meu amor, pode Tu gostou de gravar os desafios comigo? Não gostei Eu amei Eu amei todos os desafios Verdade, pai, adorou Então me dá um abraço Te dá um abraço Ai, coisa mais bonitinha Meu amorzinho Ai, que delícia Eu também te amo demais Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Beijinho pra testa Olha a situação do rapaz Meu Deus Meu comentário agora que eu tô com um chapéu Não, eu nem tinha visto Tô com um chapéu aí, produção É verdade Eu não tinha colocado a ploda Eu não tinha visto Eu não tinha visto Vai dar replay isso daí? Aonde tem uma coisa? Aqui 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 Aqui, ó Pai, eu quero te agradecer Por você ter participado dos meus vídeos E que continue aparecendo Eu que te agradeço Se eu soubesse que fosse tão, tão gostoso Eu já teria topado antes Os desafios Vai que gostou E atenção pessoal Se vocês gostaram Dos nossos desafios Continue deixando comentários De sugestões de novos desafios Que eu vou topar E vou fazer com a filha Clique bastante em gostei Pra nós saber Que vocês gostaram E pra ele aparecer mais E muito, muito mais Então pessoal Eu venci No final das contas Eu venci os desafios Ficou Placar final produção E no final das contas Quem ganhou Foi o meu pai Que ficou Onze Para mim E nove tortadas Para ele Então quer dizer Que tu levou Onze tortadas E eu nove A vitória é minha E na soma total Dos desafios O resultado final Ficou de Dois a um Certo? Teve um empate E duas vitórias minhas E uma vitória da filha E se vocês gostaram De todos os nossos desafios Muito obrigado Por vocês assistirem Por curtirem E quem está assistindo Esse vídeo agora E ainda não assistiu Os desafios Anterior Curte lá Assiste Que está muito legal Está show de bola E se você ainda Não se encerrou No meu canal Se inscreva Aqui embaixo Deixe seus comentários Clique Bastante Gostei E o que? Beijão Mil beijos com bastante E abraço Quem quer abraço? Quem vem aqui? Com bastante torta Vem aqui Quem quer me abraçar? Vem aqui Quem quer me abraçar? Vem aqui Vem aqui Quando eles são limpos Especificamente Tchau Não foge da torta 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 Mão para trás